Nádia é a primeira da fila. Ela é funcionária da Prefeitura de Tenente Portela e hoje veio retirar a cesta verde. É uma iniciativa maravilhosa, né? De valorização do servidor, né? Do nosso trabalho, de acreditar no funcionalismo público, né? Do que que tu mais gosta dessa cesta? Ah, o suco, as frutas, né? Tem o peixe, a geleia. O servidor público é o principal agente nosso de prestar os nossos serviços, de entregar para a população aquilo que compete à Prefeitura, que é o nosso caso. Então, o cidadão, quando ele procura um serviço público, sabendo que o servidor está lá cumprindo as suas obrigações, isso também representa um ganho para toda a sociedade. Segundo a lei, os agricultores familiares e as agroindústrias de Tenente Portela têm exclusividade na oferta dos alimentos que vão para a cesta verde. Esses 11 produtos que compõem a nossa cesta verde, eles são adquiridos através de um processo licitatório chamado de chamamento público. Como é que funciona esse processo? O pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Rural, da parte do setor da agricultura, juntamente com o pessoal da Emater, faz a visitação nos produtores que residem no interior do nosso município, com o intuito de ver quais os produtos que eles têm disponíveis para que a gente possa acrescentar na nossa cesta, e se eles teriam essa capacidade de nos entregar todos esses produtos quando a gente precisa. A gente faz então esse chamamento, pode participar o produtor, podem participar o pessoal que tem agroindústrias no interior do município também, e com isso eles nos trazem o produto que eles têm disponível para nos entregar, e a gente, através de um contrato desse chamamento, então, de menor valor, a gente consegue adquirir esses produtos. Hoje nós participamos na parte de produção, apoiando os produtores, os agricultores familiares, as agroindústrias na produção, na organização, desde os projetos para a compra dos produtos, no preparo, entrega, montagem das cestas, e entrega das cestas para o consumidor final, que é o funcionário municipal aqui do Tenente Portela. A Nédio chega com as caixas de morango. A fruta é produzida pela família dele no interior de Tenente Portela. A gente se sente valorizado, porque a administração está adquirindo um produto nosso, que fomenta a economia, a própria cidade, porque a gente entrega na cidade e já recebe e vai passando no comércio. Então, para nós é um baita negócio. Moranguinho fresco, colhido geralmente no dia e de tarde, está lá na cesta dos funcionários públicos. Outro agricultor, Clayson Alas, fornece hortaliças para a cesta verde. Clayson e a mulher Wanderleia colhem as verduras no mesmo dia da entrega. Comecemos mais cedo para deixar pronto o que vai para a cesta, mas cada coisinha que tu tem para fazer, desde escolher, que nem a salsa. Tu fazer o manuquinho, tu amara ele, tu lava ele, tu embala ele. Cada coisinha que tu vai colher, o produto tem o seu tempo de arrumar os maços, 70, 80 maços de rabanete, sabe? Isso é demorado. E lavar, deixar encaixadinho. Então, é uma função diária. A gente pelo menos acha que está no caminho certo de continuar, porque hoje em dia muitos começam e desistem. A gente já sofreu agora em seis meses, deu três temporais que arrancou tudo. E a gente sempre levanta a cabeça, levanta, ergue de novo e faz sem desistir, porque cada vez é menos gente que tem, que se interessa por esse tipo de coisa. E o que vem de fora, a longa distância, já não chega aqui com qualidade, na mesa do consumidor. A gente se sente feliz mesmo de poder fornecer para as outras pessoas um pouquinho daquilo que a gente faz aqui. As bolachas, o salame, o peixe e a polpa de fruta, que estão na cesta verde, são produzidos por agroindústrias familiares. A gente recebe alguns feedbacks bem positivos, que dizem assim, nossa, eu nunca tinha comido doce de figo, porque eu achava que o figo era ruim. E eu me apaixonei pelo doce de figo. Coisas positivas que a gente tem esse retorno, né? E isso nos dá força para continuar mais um pouco neste caminho. E continuar fazendo um produto diferenciado, que o nosso, todos os nossos produtos, eles são sem nenhum conservante. É fruta, fruta de verdade. O doce só tem a fruta e o açúcar, e o no suco e nas polpas, nada de adição nem de açúcar e nem de água. A cesta verde é entregue a cada três meses para mais de 400 funcionários públicos. Para cada cesta, a Prefeitura de Trente Portela desembolsa 150 reais, que vão parar nas mãos dos pequenos produtores rurais. A gente vê que essa nossa iniciativa, ela atingiu esses três pontos. Beneficiar, fomentar a agricultura familiar, beneficiar o funcionário e beneficiar o cidadão que está recebendo melhores serviços, funcionários mais motivados e tudo mais. Então, ele é de pleno sucesso. Feliz com o resultado? Muito feliz, muito feliz. Feliz ainda em ver todos os funcionários felizes também. Tá, muito obrigada.